A gente vai fazer a duplicação pela primeira vez. A gente nunca fez uma linha de transmissão no Brasil. São empreendimentos que têm os riscos ambientais muito conhecidos. E aí eu tenho que fazer aqui um registro e louvar a coragem desse jovem deputado que está aqui na minha frente, Kim Kataguiri. O senhor está sendo muito corajoso. Muito corajoso. Porque está sendo capaz de trazer inovações, de quebrar paradigmas, de enfrentar esse desafio. Dando a cara a tapa, não é fácil. Não é fácil trazer inovação aqui. Vossa Excelência está trazendo inovação para o debate e para o processo de licenciamento. E nenhuma inovação que está sendo trazida vai destruir o processo de licenciamento. Ninguém aqui está imaginando que vai abrir uma rodovia sem um estudo de impacto ambiental, sem um processo de licenciamento. Nós não vamos fazer licença para adesão e compromisso. Nunca pedimos isso para uma implantação de rodovia. O que a gente está pedindo no licenciamento? A gente quer fazer a pavimentação da rodovia. A pavimentação. A rodovia já está lá. Ela já existe. Essa falta de racionalidade é que nós temos que excluir das análises. A única coisa que a gente quer é inteligência no processo. É racionalidade no processo. É só isso. Nada demais. Antes de tudo, cumprimentar o ministro Tarcísio e dizer que, infelizmente, a autora do requerimento não está mais presente, mas eu não entendi especificamente porque tantas perguntas e tanto da estrutura do próprio requerimento da audiência foram feitos em relação ao meu relatório do licenciamento ambiental, mas o convocado ou o convidado a tratar do relatório foi o ministro Tarcísio. Mesmo porque, ao contrário do que vários deputados colocaram aqui, o ministro Tarcísio não é o relator do projeto, não foi ele que escreveu. E, aliás, temos divergências entre nós em relação ao nosso projeto. Tanto que, da dispensa inicial para melhoria, para manutenção, para modernização, que era uma demanda do Ministério da Infraestrutura, nós construímos aqui com o diálogo, aliás, até com o deputado Nilton Tato, que também parece não estar mais presente, para que isso estivesse na licença de operação e que não fosse para que a gente chegasse num consenso. Então, um primeiro ponto. O Ministério jamais se negou a participar de qualquer discussão. Aliás, o Matheus, que é assessor do Ministério da Infraestrutura, esteve aqui em três audiências públicas representando o Ministério com muita maestria e colocando todos os posicionamentos. Então, é mentira que o Ministério se omitiu ou fugiu de qualquer debate. E o outro ponto. Foi colocado aqui pelo deputado Camilo, que agora nos honra com a sua presidência, de que o licenciamento teria se tornado uma exceção, inclusive com problemas de constitucionalidade. O primeiro ponto é que não há nenhum tipo de exceção sendo colocada para o licenciamento. O que existe foi o que já foi colocado aqui, inclusive pergunta do deputado Pedro Lupion, que é o licenciamento por adesão e compromisso. E que me espanta que haja uma reação tão forte assim de deputados como o deputado Nilton Tato, porque justamente quem veio aqui a esta casa defender o licenciamento por adesão e compromisso foi o governo do estado da Bahia, governado por Rui Costa. Foi o ex-secretário do PT, do Partido dos Trabalhadores. Então, um dos primeiros estados a adotar esse licenciamento que está sendo tão duramente criticado aqui pelo Partido dos Trabalhadores foi o governo do Partido dos Trabalhadores. Ou seja, quando eles estão na oposição ao governo federal, aí é o licenciamento para transformar a Amazônia no estacionamento. Aí é o licenciamento para destruir tudo e transformar em shopping. Agora, quando eles estão no governo, aí é o licenciamento legal, simplificado, contra a burocracia. É engraçado você ter esse tipo de apontamento aqui na Câmara dos Deputados. É a mesma coisa que a gente viu com a reforma previdenciária. Enquanto a gente via que diversos governadores aqui ajoelhando, pedindo inclua estados e municípios, por favor, a gente está sem caixa, a gente não tem como pagar folha, a gente não tem como fazer nada. Esses mesmos governadores voltavam para suas bases e desciam o cacete nos deputados dos seus estados que votaram a reforma da Previdência. Falando que era antipobre, que era antipovo. Exatamente a mesma coisa está sendo feita agora com o licenciamento ambiental. E isso precisa ficar bastante claro, porque o licenciamento por adesão e compromisso é aplicado em estados governados pelo PT, pelo PCdoB e pelo PSB. Então, os seus executivos estaduais estão aplicando o licenciamento por adesão e compromisso. Se vossas excelências não leram o relatório ou não leram os procedimentos de seus respectivos estados, é importante estar bem informado para participar do debate. E mais, não existe exceção. O que existe é uma mudança de princípio. O licenciamento por adesão e compromisso parte de diferentes princípios que são fundamentais para que haja o licenciamento por adesão e compromisso. Primeiro, não pode ser de significativo impacto ambiental. Uma hidrelétrica jamais vai ser feita por licenciamento por adesão e compromisso. Abrir uma ferrovia, abrir uma estrada, abrir uma rodovia na Amazônia jamais vai ser licenciamento por adesão e compromisso. Isso sim é inconstitucional e não está no meu relatório. Outro ponto, o impacto precisa ser conhecido. Se é algo inovador, jamais vai ser feito por licenciamento por adesão e compromisso. E mais, o órgão licenciador precisa saber exatamente quais são as medidas compensatórias e mitigadoras para aquele tipo de empreendimento para poder fazer o licenciamento por adesão e compromisso. E mais, o local, a região de onde está o empreendimento também precisa ser conhecida. Jamais você vai fazer o licenciamento por adesão e compromisso de um posto de gasolina no meio do manancial. Isso não existe, está expresso no relatório. Nós apenas partimos da premissa de que, quando o impacto ambiental é reversível, nós consideramos que o empreendedor age de boa fé, ele se compromete a tomar as medidas condicionantes estabelecidas pelo órgão licenciador, pelo IBAMA, pelas secretarias de meio ambiente, estaduais ou municipais, naquelas que existirem. E depois, ou durante a construção e durante a operação, ele é fiscalizado, partindo da premissa de que a maior parte dos empreendedores age de boa fé, que é a realidade, que é o que nós observamos nas audiências públicas e nos dados trazidos até nós. E outro ponto, eu fiz requerimento de informação recentemente para o Ministério do Desenvolvimento Regional e para o Ministério da Infraestrutura. E se coloca aqui muito estrada, 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 rodovia, rodovia, destruição, acabar com fauna, acabar com flora. Mas a maior parte dos empreendimentos que estão emperrados em razão de falta de licença ambiental são de saneamento básico e de encanamento de água potável. Ou seja, hoje nós estamos barrando centenas e centenas de empreendimentos de saneamento básico para a gente que hoje é obrigada a colocar as próprias fezes num saquinho e jogar na rua. Nós estamos impedindo centenas e centenas de empreendimentos de água encanada para a gente que hoje sofre com água, com falta de água. E muito deputado vem aqui discursar falta de água, falta de água, falta de água. Vem aqui e critica o licençamento ambiental como se fosse o Satanás na Terra. Quando o povo do Estado pelo qual ele é eleito sofre com falta d'água justamente em razão da falta de licenciamento. Outro ponto. Foi colocado aqui pelo deputado Nilton Tato que o senhor ministro deveria trabalhar para fortalecer os órgãos, a FUNAI, o IFAM, o ICMBio. Esses órgãos não estão sob a tutela do Ministério da Infraestrutura. Esse é o primeiro ponto. O ministro não pode fazer absolutamente nada para fortalecer esses órgãos, não é de sua competência, não é de sua responsabilidade. Então, falta também saber quais são os órgãos que estão submetidos a quais ministérios para cobrar o ministro correto. Outro ponto. O deputado Nilton Tato colocou aqui como se um jogo estivesse sendo colocado, como se um teatro estivesse sendo desenhado aqui, arquitetado pelo ministro. Mas ele esquece que justamente, e aqui aproveitando que o deputado Nilton Tato agora está na comissão, o deputado Nilton Tato esquece que foi justamente durante os governos petistas, especificamente no segundo mandato do governo Dilma, que houve o maior corte de mais de 60% na política de combate ao desmatamento. Então, esse desaparelhamento dos órgãos intervenientes, que hoje é reclamado ao ministro Tarcísio, indevidamente, se deve aos cortes que foram feitos lá atrás pelo governo Dilma Rousseff. Por que esses órgãos não foram fortalecidos durante esses governos? Por que nós herdamos esses órgãos completamente desaparelhados desses governos? Se realmente essa era a solução. Estiveram no poder para fazer isso. E outro ponto, que eu gostaria de enfatizar da fala do ministro. A falta de racionalidade. Esse é o principal ponto. Falta de racionalidade. Eu li licenças prévias, licenças de instalação, licenças de operação, em que o órgão municipal licenciador exigiu estádio de futebol como medida para compensar o impacto ambiental. O empreendedor é obrigado a fazer o estádio de futebol para compensar o impacto ambiental. Mas, em licença prévia para pavimentação de rodovia, a FUNAI exigindo caminhonete 4x4 com trava elétrica na licença prévia. Específico ainda. Não é qualquer caminhoneiro. Olha a FUNAI falando que precisa dessas caminhonetes para mitigar o impacto ambiental da aldeia indígena que está a 40 quilômetros da rodovia na Amazônia Legal. Não! É com modelo. Não é qualquer caminhonete. Inclusive citando a necessidade de se haver ar-condicionado dentro da caminhonete. Eu imagino que tipo de impacto ambiental essa condicionante combate. Eu imagino o quanto a queima de diesel é benéfica para mitigar os impactos ambientais de uma rodovia. Então, é a falta de racionalidade que se combate. Não é libera geral, não é para desmatar tudo. É você ter critérios objetivos, você ter prazos para conseguir fazer com que o licenciamento esteja de acordo com o que se faz em todos os países envolvidos do mundo. E eu coloco aqui um desafio para os parlamentares que criticam tão duramente o licenciamento por adesão e compromisso. Inclusive, meu amigo deputado Rodrigo Agostinho. me aponte um país da OCDE. Um. Um país em que você não tenha um modelo ou igual ou muito semelhante ao licenciamento por adesão e compromisso. Um. Um país da OCDE que não possua. E outro ponto. Dilma, Temer e Lula tem uma coisa em comum. Tarcísio Gomes de Freitas esteve nesses três governos justamente pela sua competência técnica. Não é pelo viés ideológico, não é por filiação partidária. Aliás, é a primeira vez nos últimos 12 anos que nós temos um Ministério dos Transportes que não foi loteado para determinado partido político que todo mundo aqui sabe qual é para a formação de maioria. é a primeira vez que nós temos a condução técnica de um Ministério. Por isso, eu parabenizo V. Exª porque V. Exª faz parte do núcleo do governo que funciona. Não é o núcleo da mitada, não é o núcleo da lacração. É o núcleo da entrega, do trabalho. Por isso, eu elogio V. Exª e coloco aqui a minha pergunta. Qual o benefício nós podemos esperar, qual o crescimento econômico nós podemos esperar com a aprovação de uma lei objetiva uma lei geral objetiva de licenciamento ambiental? Estive no Mato Grosso recentemente e visitei um produtor que hoje produz 200 toneladas entre soja, milho e outros produtos. Que diz que só falta só falta 50 quilômetros de rodovia para que ele consiga produzir mais 100 toneladas que ele tenha capacidade produtiva, que ele tenha tecnologia, que ele tenha mão de obra, mas ele não tem como escoar. Então, o quanto o nosso país pode ganhar com uma lei objetiva e racional de licenciamento ambiental? e aí o Legenda Adriana Zanotto